O Chris falou, o Alfred, pro Alfred era assim, ó, depois do café nada melhor que uma tortura pra acordar bem. É tipo aquele negócio assim, você vai ler as notícias, vai entrar no Twitter, não, ele ia ver alguém sendo torturado. É isso, assim. Ai, não era pra sair aqui ainda, calma, vamos voltar. Fazer exercício físico, ler o jornal, entrar no Twitter, ver as notícias, entrar no Instagram, ficar rolando feed, ver os stories, não. Não, tá pequenininho aí no Instagram, nessa época, né? Não, o negócio é a gente, não é aqui também. O negócio é a gente ver alguém sendo torturado. Dava prazer pra ele ver alguém sendo torturado. A gente já vai comentar mais a respeito dessas torturas, né, do Alfred, que rolavam, né, num esconderijo na enfermaria e tal, né? A gente já vai comentar mais sobre isso. E aqui, ó, vocês estão vendo que eles estão todos de uniforme, né? Eram os funcionários da base, assim, os guardas da ilha, né, os funcionários dessa base de treinamento. T-Virus escapou na ilha e contaminou todo mundo. 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 Aquela aí é uma maquete do complexo de treinamento, tá? A gente vai falar mais depois sobre ela também. Não vamos nos adiantar nos assuntos aqui, porque tem muita história no Código de Verônica. Até em itens, elementos de cenário, tem muitas coisas pra gente comentar. Agora sim, a gente vai voltar pro palácio. Que a gente já pegou a Lugger, as Luggers com o Steve, e a gente pegou a chave da galeria, né, a chave dourada. Que senão você tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Então você já vai e faz as duas coisas logo de uma vez lá no palácio. Já resolve um monte de coisa. E aí, antes de usar as Luggers... Eu gosto de ir na galeria primeiro, né? Esse jogo tem muito vai e vem. Então por isso que às vezes é melhor você fazer tudo que você tem que fazer numa área e já matar aquela área, sabe? Porque depois você só vai voltar nela, talvez, na segunda parte do jogo. Bom, vamos lá. Vamos na galeria. Aqui tem um zumbi ainda escondidinho, canteirando. Morreu. Porque o item que tá aqui, a gente vai precisar usar junto com a Lugger. Então é por isso que é melhor a gente aproveitar pra fazer as duas coisas. Aqui, gente, a gente vai conhecer a família Ashford, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a família Ashford, que é uma família aristocrata, né? Então, europeia, né? E aqui a gente vai... Essa carta aqui é uma carta do mordomo, né? Pro novo mestre da família, o novo chefe da família, que foi o Alfred. Ele foi nomeado chefe da família aos seus 11 barra 12 anos de idade. Ele tinha 12 anos quando ele foi eleito o sucessor da família, né? Então, aqui, ele foi presenteado com este vaso, né? Ele vai ser presenteado com um vaso, porque é uma tradição já da família Ashford, né? E aí, aqui, a gente começa a história da família Ashford com a Verônica, que é a matriarca da família. Então, a família Ashford era uma família ok. E através da influência da Verônica, essa família despontou como uma família aristocrática. Ela era uma mulher muito inteligente, bonita, falava vários idiomas. Ela era encantadora. Então, a partir da influência dela, a família Ashford começou a ganhar uma relevância, né? A partir dela, uma relevância dentro da sociedade europeia. Aí, ela... Ela teve... Aí vieram os segundos... O segundo e o terceiro mestres, né? O Stanley e o filho dele, o Thomas, que também foram presenteados, sempre com o item, quando tem a sucessão. Então, a gente tem aí a Verônica. Depois, a gente tem o Stanley. Depois, o filho dele, o Thomas. E aí, depois, a posição do Thomas foi para o irmão gêmeo dele, o Arthur. Irmão gêmeo, ou seja, já tem uma tendência na família Ashford de nascer irmão gêmeo, né? E aí, do Arthur, passou para o filho dele, que é o Edward. O Edward, que era o avô do Alfred e da Alexia, e foi um dos fundadores da Umbrella. E foi no legado do Edward, na fase, na era Edward, né? Vamos falar das eras, como se fosse diva pop aqui, a família Ashford. Foi na era do Sir Edward que teve o seu momento de ouro na família, né? Foi só melhorando, a coisa foi só subindo. A Verônica já criou um patamar altíssimo, aí todos eles foram criando patamares cada vez mais altos. Chegou o Edward, e ainda, junto com o Spencer e o Marcos, fundou a Umbrella Corporation, né? Que a gente já falou do Marcos lá no Resident Evil Zero, a gente falou do Spencer no Zero e no Um. E agora aqui a gente conheceu mais um dos fundadores da Umbrella, que é o Edward Ashford, né? O avô de Alexia e de Alfred. Só que aí ele teve um filho, o Alexander, né? Tipo, e aí quando ele morreu, o Alexander assumiu, só que o Alexander não tinha talento pro bagulho, né? Então, o Alexander desapareceu, quando o Alfred e a Alexia tinham apenas 12 anos de idade, e a posição de líder da família passou por o Alfred. Então, aqui, ó, a gente tá conhecendo agora os membros da família Ashford. Então, a gente tá conhecendo a Verônica, esta bela mulher. Aqui a gente tá vendo, ó, o cara com os dois nenéns gêmeos que vão... Um vai morrer e o outro que vai assumir a posição. O primeiro que assume a posição. O segundo que assumiu a posição já mais velho, né? Então, aquela foto era de quando ele assumiu. E aí ele morreu, e aí esse aí assumiu mais tardiamente. o avô do Alfred e da Alexia, o Edward Ashford. Gente, vou fazer um disclaimer aqui na live, né, no vídeo gravado depois, pra agradecer o Sonny Bauer, do Crimson Head Elder. Hey, Sonny! How are you? Que ele tá aqui na live com a gente. E ele também faz um trabalho muito legal. Eles fazem, né, lá na comunidade internacional de Resident Evil, também fazem um trabalho excelente. E esse aqui é o Alexander. É o pai do Alfred e da Alexia. O cara que cagou tudo, né? Vamos resumir a história, né? E aqui o Alfred, ó, 12 anos de idade, uma criança, você vê claramente que é uma criança. Aí até a Claire fala, ó, é a mesma criança que eu vi no filme projetor. É aquele maluco que atirou em mim. Ó, trace o legado, o Ashford, revele o verdadeiro mestre. Mas quem tá por trás das ações do Alfred? A irmã. Alexia. E essa aqui é a Alexia, aos 12 anos de idade. No fim, o Alfred, ele é só um fantoche para as ações da Alexia. E a gente já vai falar mais sobre isso. agora a gente tem o que para usar? Tem o vaso, ó, que era o vaso que é o presente, né, do Alfred por ter assumido a posição da família Ashford. Olha, o Tetêus trouxe um suquinho para mim, que pessoa incrível. Obrigada. E aqui dentro do vaso, tem uma, um objeto, né, tipo uma decoração, assim, uma, uma formiga, rainha, né, que a gente vai usar lá no palácio, por isso que eu falei. Espera para fazer tudo de uma vez. Vai ali, faz o puzzle primeiro, aí agora quando você subir, você já faz as duas coisas ao mesmo tempo. você faz tudo, tudo junto. Ainda bem, né, gente, minha garganta tá... Tá que tá. Tá que tá. Então a gente vai precisar das luggers agora. Então isso aqui a gente guarda. Isso aqui a gente também guarda, ainda falta uma peça pra gente poder acessar o elevador que dá pro avião. E vou deixar uma ervinha aqui e vou levar a outra. Vamos acessar uma área nova agora. Esse puzzle que a gente vai fazer agora, gente, eu já vou dar a resolução dele, né, que é 1971, né, e 1971 é o ano de nascimento de Alfred e de Alexia, tá? Vou ter que ver de novo essa tortura é brabo, né? E aí pra descobrir, você tem que fazer uma sequência ali que tá escrito num papel, tipo, ah, duas vezes pra direita, duas vezes pra direita, uma pra esquerda. Daí como eu já tô jogando isso aqui, ó, 20 anos já, eu já vou direto no... É como se você rodasse um cofre, assim, sabe? Como se fosse a senha de um cofre. E aí da 1971, que é o ano de nascimento dos irmãos Ashford. Tem até uma brincadeira ali de teatrinho. O Luiz falou, Alexia, Prodígio, Alfred e Ashford. É, quase isso. Mal menos, mal menos isso mesmo. A Alexia, ela tinha um propósito, né? E ela nasceu realmente muito inteligente. E o Alfred foi um erro de... Foi um erro de percurso, digamos assim. Então... O Alfred não foi planejado, a Alexia foi. Como tinha aquela... Aquele histórico, né? De irmãos gêmeos. Ninguém planejava que iam vir os gêmeos, né? De quem é essa risada? Inclusive, tem uma... Tem uma informação de que o funcionário que era tipo um secretário, assim, do Alfred, chamado Robert, né? Inclusive, ele foi uma das vítimas de tortura do Alfred, né? O Alfred resolveu punir ele com tortura, né? Resolveu se divertir um pouquinho. Porque o Robert viu a irmã dele, a Alexia, passando na janela, né? E aí o... Da curiosidade, a curiosidade matou o gato. No caso, matou o Robert. Então, o Robert, ele foi guilhotinado. Lembra que eu falei da Alice no País das Maravilhas? Então, o Alfred brincou de Rainha Vermelha com ele. Aliás, Rainha Vermelha, que é esse objeto que a gente tá carregando aqui, né? Então, altas influências em Alice no País das Maravilhas. É a Rainha Vermelha. A Formiga, Rainha Vermelha. Isso é do mal, cara. Isso aqui é do mal demais, né? Uma dica, quando tiver morcego, uma coisa legal é você equipar o isqueiro pra lidar com os morcegos. Então, em área que tem morcego, deixa pra você se desfazer do isqueiro, que é entregar o hemostástico pro Rodrigo como última coisa. Aí ela tipo, ah, nosso inimigo... A Claire tá ouvindo as vozes, né? Irmão, a nossa inimiga é só uma garotinha. Por que isso tá demorando tanto? Aí ele, ah, mas eu tô fazendo melhor. Aí ela, você sabe que o sucesso da família Ashford depende do seu sucesso, né? O revival da família. Aí ele fala, não, eu vou fazer de você a líder da... Vou restaurar a glória da família e vou fazer de você a líder da família. Aí ela, quem é? Tem alguém no corredor. Aí ele, o que foi, Alexia? Aí ela, ah, nada não. Acho que eu tô imaginando coisas. Vamos, irmão. Vocês perceberam que a gente não viu Alfred? Lembra que eu falei do Psicose? Quem assiste Psicose manjou, né? No Psicose. Já vou entregar aqui o enredo porque é um filme velho pra caramba. No Psicose, o Norman Bates, ele fala que ele mora com a mãe dele e aí ele fica passando na janela vestido com a roupa da mãe dele. Porque ele perdeu a mãe, ele matou a mãe, só que ele não soube lidar com a ausência da mãe. Então, ele acha que ele é a senhora Bates, né? E com o Long Alfred acontece bem semelhante. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, né? Então, ele se veste com a roupa da irmã e ficava passando na janela e ali ele tá conversando com ele mesmo. Por isso que a gente não vê o Alfred. E no Psicose mostra muito o Norman fazendo a voz da mãe dele. Tipo, a Marion, a trama gira, o começo da trama gira em torno da Marion e aí tem a famosa cena do chuveiro, né? A Marion, ela comete um erro no começo do filme e ela se hospeda no motel Bates, né? Pra passar a noite porque tá chovendo muito e ela acaba sendo assassinada pelo Norman Bates amando da mãe, né? Tipo, a mãe assassina ela, na verdade. É ele vestido de mãe, né? E aí ele chega e fala Mãe, o que você fez? Mãe, tem sangue na sua roupa? O que foi que você fez? E aí ele vai limpar a sujeira da mãe dele. E durante o filme você fica achando que foi a mãe mesmo, né? E aí depois no final você descobre que a mãe já tá morta. Ele mantém o corpo da mãe e ele acha que ele é a mãe dele. Então a mente dele tá fragmentada. eu tô vendo o pessoal citando aí no chat da Rocha o filme fragmentado e sim o Alfred tem distúrbio de personalidade. Inclusive, é por isso que o secretário dele é morto por descobrir essa verdade. Essa verdade é extremamente inconveniente. E sabe quem mais o Norman Bates inspirou em Resident Evil? Que o Marcelo aqui no chat da Rocha falou que o Norman Bates faz taxidermia. qual outro personagem de Resident Evil que é esterilmente sádico e gosta de fazer taxidermia que é a arte? O hobby de empalhar animais. Ryan Irons o chefe de polícia. Só as gracinhas, né gente? Só essas pessoas muito fofas assim, muito carinhosas. deixa eu só destrancar essa porta que a gente vai vir aqui depois e agora a gente vai voltar lá na área da prisão. Então a gente vem aqui depois. São só os alecrins dourados, né gente? Fazendo merda. Cometendo todo tipo de atrocidade. só os seres ardilosos como eu diria meu amigo Maxon Lima, né? Só os seres ardilosos. Ah não, não. Tem que ir ali ainda. Calma. Não é pra sair daqui ainda não. Ainda tem que pegar o escudinho azul. Só esses indivíduos extremamente ardilosos, né? Cheios de maldade no coração. O Hideki ainda falou perto disso o vírus nem é o grande mal. Exatamente. O mal residente que é o nome resident evil fala muito sobre isso também. Ele é até mais abrangente do que o nome biohazard, né? capiroto. Vambora! Ali tem um file, gente, que eu não vou pegar pra comentar, mas... É um file do Hank. Sabe o Hank? O quarto sobrevivente? Então, depois que ele sobreviveu a Raccoon City, conseguiu entregar o G-Virus pra Umbrella com sucesso, né? Ele conseguiu sobreviver. foi o único do pelotão da equipe Alpha a sobreviver. Cumpriu a missão com sucesso. Ele já foi fazer outros rolés, né, gente? Porque funcionário é assim. Você resolve uma burocracia, aparece outra. E aí ele tinha uma missão que era de entregar uma missão totalmente atípica, porque eles são um exército paramilitar. Eles são tipo a SWAT da Umbrella. E designaram eles pra fazer serviço de entrega, que era entregar uma cápsula com um espécime lá na 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 ilha. Lá na ilha. E o Hank, né, ele endereça essa carta pro Alfred. Ele dá um pito no Alfred, porque ele tem moral, né, gente? O Hank, ele tem moral. Então ele fala, ah, meu, tipo, a gente vai continuar fazendo esse tipo de missão, assim? Eu preciso saber. Né? Preciso saber, sabe? Tipo, o eu famoso não é pra isso que eu sou o pago. não é pra isso que eu sou pago. Ainda mais que o Alfred, ele tem um complexo de superioridade, porque, assim, depois que o Alexander assumiu a posição de chefe da família Ashford, a família perdeu prestígio na aristocracia e, consequentemente, também perdeu prestígio dentro da umbrella no quadro de executivos. Então, tipo, pra eles ficou um complexo de pesquisas lá na Antártida e essa ilha. Então ele acha que ele é o Nossa Senhora o Fodão e ele não é porcaria nenhuma pra não falar um palavrão. o Fodão o Fodão o Fodão e Olha lá, lembra que eu falei que ia estar cheio de zumbi aqui? E o outro tá esperando educadamente porque ele é desses, né? Deixa eu entrar aqui e resetar a sala. O Matt fez uma pergunta interessante. Esse jogo se passa ao mesmo tempo que algum outro jogo da franquia? Não, ele não se passa ao mesmo tempo que nenhum outro jogo. Pronto. Eliminamos bastante ameaças aqui. E esse é o último. Antes desse jogo a gente teve o Resident Evil 2, né? Então, é aquilo que eu falei que eu considero o Code Verônica a continuação direta do 2, enquanto eu acho que o Resident Evil 3 é uma continuação mais direta do 1, né? Dos acontecimentos do 1, da equipe Alpha, dos Stars e tudo. E antes dele, um pouquinho antes dele tem o Survivor, né? O Resident Evil Survivor. É um spin-off que infelizmente não vai dar pra entrar na nossa maratona, os spin-offs. Mas ele se passa em novembro, né? Outubro barra novembro, os acontecimentos dele. Porque tem datas de acontecimentos nos diários que fala de outubro, né? Então, pra desencadear os eventos foi em outubro também. E esse se passa em dezembro, né? Então, a gente tem Resident Evil 0 e Resident Evil 1 em julho. Depois a gente tem Resident Evil 2 e Resident Evil 3 em setembro, barra 1º de outubro. Aí a gente tem Resident Evil Survivor, outubro, barra novembro. E depois o Code Verônica em dezembro, pra fechar a saga de 1998. Ó, gente, essas duas munições eu sempre pego, especialmente essa aqui, pra aquele Tyrant do avião, tá? O Dimensão perguntou se o Survivor é canônico. Sim, a Ilha China, onde se passa o Survivor, é citada no prólogo do Resident Evil 0. Na introdução do Resident Evil 0. Então, sim. É canônico. Bora, partiu. E é um gap muito grande, né? Depois a gente tem os acontecimentos de 98. Aí a gente vai lá pra 2004, né? Com Resident Evil 4. São seis anos de pequenos acontecimentos tendo depois, né? Que acontecem depois, né? Vão acontecendo depois. O cenário Operação Javier, do Dark Side Chronicles, né? Que era exclusivo de Wii e foi portado pro PS3. Ele se passa em 2002. E o Umbrella's End, o fim da Umbrella, que é a Gio e Chris desmantelando a última fortaleza da Umbrella, que era aquele complexo do Cáucaso, controlado pelo Sergei Vladimir. Auto-executivo da Umbrella e a Sim, com o Spencer, é em 2003. E aí a gente tem o fim da Umbrella, né? A gente descobre, né? No 4, em 2004, que a Umbrella acabou, né? A Umbrella já era. O grosso da Umbrella já era. Esse médico é forte. Lembra que eu falei do médico sádico? Esse era o médico que torturava os prisioneiros e alguns funcionários, como o secretário do Alfred, né? Por erros bem imbecis, assim. Torturava a mando do Alfred. No começo ele não gostava, mas aos pouquinhos ele foi gostando. Só que depois ele se arrependeu. Ele se arrepende, ele fala que... Tem o diário do médico, do anatomista, né? E a gente vai descer agora pra esse lugar secreto onde eram realizadas essas... Essas pesquisas, essas torturas ardilosas, né? Do Alfred e do médico, né? Então, assim... Essa passagem secreta só eles dois sabiam. Só eles dois conheciam. Gilvan tá perguntando se essa ilha é onde o Carlos treinou. Não. A UBCS não era treinada na ilha. Só a USS. A UBCS era treinada na vida mesmo. Era só... Cara... Só criminoso. Guerrilheiro. Galera que já sabe pegar em arma já. Agora... É o curso técnico, né? A UBCS fazia o curso técnico e a USS fazia a graduação, né? E o mestrado, doutorado... A graduação após o mestrado e o doutorado, né? A UBCS não treinava na ilha, só a USS, tá? E o VS Black pontuou muito bem, né? O Carlos não fazia a menor ideia que a Umbrella pesquisava a arma biológica, né? Ele era um cara que teve... Que fez merda na vida, foi preso, aí a Umbrella pegou, comprou os crimes dele. É uma falsa liberdade, porque na verdade agora ele tava preso com a Umbrella, né? Ó, essa aqui que é a donzela de ferro, né gente? É um caixão. E aí você coloca a pessoa dentro. Só que dentro, no interior do caixão, na parte interna do caixão, tem um monte de espeto, né? Um monte de estaca. E tinha uma pessoinha empalada lá dentro. Um corpo morto, que muito provavelmente foi reativado quando o vírus vazou, né? Então... Não era teste biológico não, era tortura mesmo, era maldade. Isso aqui é maldade. Maldades do... Do menino Alfred. Ó, quando você passar pelos morcegos, sempre equipe o isqueiro que eles não vão encher o seu saco. Pegamos o que faltava, então a gente vai voltar lá pro palácio agora. Só que antes, a gente vai fazer um... Um desvio, porque... A Claire e o Leon, eles têm uma coisa em comum, que é sempre arrumar tempo pra ajudar alguém. Né? O próprio Leon fala isso lá no Resident Evil 6, que a gente ainda eventualmente vai chegar lá, né? Mas a Helena tá tipo, ah, vamos pra catedral, né? E aí ele encontra o reitor da universidade, né? E aí ele fala, não, não, mas a gente tem que ajudar ele a encontrar a filha, né? Não, 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 não tem tempo, não. E aí ele fala, a gente arruma tempo. E a Claire é a mesma coisa. E aí é uma ironia, porque assim, o Rodrigo foi a pessoa responsável por prender a Claire. Então, se fosse qualquer outra pessoa, se fosse eu, eu tava cagando lá. Problema teu, você que me prendeu aqui dentro, tô aqui por tua causa. Só que a Claire não é assim, graças a Deus ela não é como eu. Então é mentira, gente. Eu falo assim, mas eu sou a maior trouxa também. Morra, né? A Claire pensa. Mas ela no fim, todo mundo é vítima da Umbrella, né gente? Oh! Pensando que é a farra do boi. E ela vai ajudar o Rodrigo. Inclusive, ajudar o Rodrigo é obrigatório pra conseguir o ranking A. Salvar o Steve rapidamente daquela armadilha. Salvar o Rodrigo nesse momento e depois salvar o Rodrigo de novo. lá na frente. Então, a Claire vai mostrar pro Rodrigo que ela é totalmente diferente dele. Aí, olha, o que você tá fazendo aqui? E aí ela pega, né, meio... Meio... Meio assim, né? Só coloca ali, ó. Pronto, moço. Tá aí o seu remédio, você tá precisando, tá? Aí ele, ó... Remédio... Remédio hemostático? Nossa, que gentil da sua parte. Aumentei o brilho um pouquinho, tá gente? Aí ela, ó... Fica com esse isqueiro aqui, porque tá uma escuridão do cacete. Primeiro ela se oferece pra ajudar e ele fala que não, que ele pode se cuidar sozinho. Manda ela ir embora. E ela deixa o isqueiro com ele e fala, ah... Foi um presente do meu irmão, mas tipo, ah, você precisa mais do que eu. E aí ele dá o lockpick pra ela. O Rodrigo falou no chat, voltamos pro início do jogo. Sim. Digo alô ao inimigo. Encontro um abrigo no peito do meu traidor. Já diria Cazuza. O pessoal tá perguntando se é o isqueiro do Resident Evil 1. Eu acredito que não, do Chris no Resident Evil 1. Eu acredito que não. É... Muito provavelmente era algum brinde dos Stars, né? Sei lá. É... Sei lá, nem sei se é dos Stars também. Mas não tem como ser o mesmo porque a Claire e o Chris não se encontraram nesse meio tempo. Né? Ele não deu notícias pra Claire por isso que ela foi pra Raccoon City atrás dele, né? Eu acho que eles não se encontraram nesse período, né? Pra ele entregar o isqueiro pra ela. Chris tava ocupado demais. É... Puto com os rolês da Umbrella. Com razão. Vamos tirar a dúvida. Ah, não tô mais pro isqueiro, né? Como é que eu vou tirar a dúvida? Duh! Com o Chris a gente tira a dúvida. A gente vai pegar esse isqueiro de volta depois, aí a gente tira a dúvida. Ai, uma das minhas cenas favoritas. Cumprimentos! Você deve ser a amável Claire Redfield. Quem é você? Digamos apenas que eu sou um fantasma voltando para assombrar seu querido irmão. Wesker? Parece que não tem muito o que explicar, né? Fui eu que ataquei a ilha. Quem imaginaria que você estaria por aqui? Quem imaginaria que você estaria por aqui? Ai, que sorte a minha. Então, você estando aqui, seu irmão vai aparecer. Então, eu te agradeço por ser uma ótima isca. Aí ela tá, não, não, não. Calma, não. Eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas o meu irmão não é o tipo de pessoa que você tá achando. Aí ele, eu odeio o Chris. Eu desprezo o Chris. Aí ela, o que você vai fazer com ele? E toma ele só papo. E toma ele só papo. Ah. E ele falando, ah, nossa, seu irmão ia adorar ver você morrendo. Olha a maldade, cara. Aí ele, o que? O que que tá acontecendo? Fica aí. Tô indo. Salva pelo gong, hein, Clare? Parece que você vai ser de uso futuro pra mim. Então, eu vou deixar você viver. Você vai ser útil no futuro pra mim. Então, eu vou deixar você viver mais um pouquinho, tá? E os olhos brilhantes de Albert Wesker. O Wesker já está com o progenitor desde que ele estava na mansão. Ele se injeta dentro do laboratório da mansão minutos antes do Chris... Do Chris entrar, né? Chris e Jill entrarem. Ele se injeta com o vírus progenitor que ele recebeu do Birkin. E isso deu a ele propriedades especiais, superpoderes. Porque ele fazia parte daquele projeto Crianças Wesker, né? Que a gente vai falar mais pra frente porque senão eu vou me atropelar todinha. Ele, Alex, né? Eram algumas das 13 crianças, duas das 13 crianças que participaram do projeto Crianças Wesker, né? Projeto W. O Wesker, ele assimilou o progenitor, né? O progenitor, então por isso que ele tem esses superpoderes. E uma regeneração animal, por isso que ele sobreviveu ao Tyrant. Vitinho, por que que ela diz pro Wesker que o Chris não é o tipo de cara que ele pensa? Porque eu acho que ela não sabe exatamente tudo o que aconteceu. Ela sabe, né? Que o Wesker é um traidor, né? Dos Stars. Que... E acha que é uma... Tipo, não. Meu irmão não é o tipo de pessoa que você pensa. Ela tá tipo... Que que você vai falar numa situação dessa? Ela tá tentando apaziguar. Pra não sobrar pro irmão dela. Mas vai sobrar pro irmão dela. Gabriel falou, como que a Claire sabe disso? Porque na correspondência do Irons, do Birkin pro Irons, ele cita o Wesker. E ela devia saber, né? Ela devia saber que, pelo menos que o Wesker era o superior do irmão dela, né? Ele ainda mantinha um contato com ela antes do... Da... Do incidente da mansão. Ela e o Chris ainda mantinham contato. Ahn... Deixa eu fazer uma coisa. Vou abrir aqui... E... Ó, aqui é bom que a gente tá com o Lockpick. E essas balas aqui vão ser... Valiosíssimas pra nós. Esse aqui a gente guarda, né? E bora. O pessoal perguntou se o dublador do Wesker é o mesmo do 5 e não. Não é. No Code Veronica, no 0 e no Resident Evil 4, o dublador do Wesker é o Richard Wog. O dublador do 5 e do Umbrella Chronicles e do Darkseid Chronicles é o DC Douglas. Nosso brasileirinho, o DC Douglas, que ama o Brasil. Ai, quero o DC Douglas dar BGS de novo. Gente, parem de aglomerar que eu quero que acabe logo a pandemia pra gente ter BGS de novo. E o DC Douglas poder voltar pro Brasil? Saco? Já que é pra pensar só em... só... só na gente, né? Então... Tô pensando só em mim agora. Porque eu quero que acabe a pandemia. Porque eu quero que o DC Douglas possa vir pro Brasil de novo. Que legal. Mas morre! Ó! Aham! Tá bom! Ó! Tô! 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 Ó, lembra dos morceguinhos? Eu já não tenho mais isqueiro, né? Ufa, ainda bem, porque aqui vai ter zumbi, não vai ter morcego. Antes fosse morcego, mas vai ter zumbi. Demônio. Ai, gente, desculpa, eu me distraí vendo o chat ali. Perdão. Ó, desculpa, Claire, de novo. Coitada. Se lascou por minha causa. E se lascou de novo. Ainda bem que tem ervinhas aqui nessa região. O Gunn tá perguntando se a Alex e o Alfred são a mesma pessoa. Então, nesse ponto da história, sim. É o que o jogo quer que a gente acredite, que a Alexia não existe. Que a Alexia é o Alfred vestido com uma roupa de mulher. Mas... Esse jogo tem twist atrás de twist, gente. Plot twist atrás de plot twist. Uma outra coisa também semelhante com psicose é que quando você tem uma cena em que eles entram no quarto do Norman Bates e tá tudo intacto, como se fosse um quarto de criança. E aqui também, né? Vocês podem ver que é, tipo, caixinha de música. Aqui é mais um quarto de homem. O outro quarto é cheio de bonecas, né? Então, ainda tem essa coisa, tipo, por exemplo, a Alexia, que a gente vai descobrir mais pra frente, ela foi colocada em sono criogênico com 12 anos de idade. Então, ela era uma criança. Então, por isso que tá tudo intacto também, né? No Dark Side Chronicles, quando a Alexia aparece, ela fala como uma criança. Ela conversa como se fosse uma criança, porque ela faz piadoca de criança. Eu peguei já o... Não. Então, ó, contos de fadas, ó. Cavalinho, carrossel. Então, a versão dos acontecimentos do Code Verônica, porque no Dark Side Chronicles é tipo um resumo, assim, dos acontecimentos do Code Verônica sendo contados pelo Leon. E mostra a Alexia. E a Alexia, ela fala como se ela fosse uma criança. Ó, lembra que eles tiravam as asas da libélula pra dar pra formiga? Aqui a formiga. A gente só deu a libélula pra ela. Bom, agora a gente descobre, né? A gente vai subir ali nesse escritório secreto, né? Do Alfred. A gente descobre um recorte de jornal que fala que, aos 11 anos de idade... 10, 11. Deixa eu pegar aqui. Aos 10 anos de idade, a Alexia, ela se formou numa prestigiosa, uma renomada universidade na Europa, né? Ela é um prodígio, né? E a gente vai entender mais pra frente os motivos dela ser um prodígio. Ela é um prodígio que se formou na universidade com 10 anos de idade. Então, ela foi contratada pela Umbrella pra ser a pesquisadora-chefe do Complexo da Antártida, né? E ela ainda tem aquele agravanto de ser a neta do fundador, né? Então, as pessoas puxavam o saco dela. Isso deixava o Birkin, com 16 anos, tiririca, meu amigo. O Birkin, não com 16, né? Porque eles tinham pouca diferença de idade, na real. Isso deixava o Birkin um pouco mais velho do que ela? Tiririca da vida. Claire Redfield. Parada aí mesmo. Mano, nos conhecemos finalmente. Que pena dizer adeus tão cedo. Eu sou a Alexia Ashford. E pela glória da família Ashford, pelo orgulho da família Ashford, eu vou te matar. Espera! O que que tá acontecendo? Steve? Uma porta secreta. Atrás dela. Você tá bem? Tô, tô bem. Foi só um arranhão. Passou de raspão a bala. Tô bem. E a Clare Tipo, ai... Sempre se fazendo de fortão. Então. Agora, a gente vai encontrar aqui, ó. Tem um vestido no chão, aqui, ó. De cima da cama. Um vestido largado. E uma peruca. Aí ela... Isso aqui deve ser a... Ele não deve ter se trocado tão rápido, mas, né? Os modelos do jogo... E esse é o momento em que ele surta. Espera aí. O que que acabou de acontecer? Então... Nunca existiu uma Alexia no fim das contas. Espera aí. Você acha que ele é... Ele acha... Ele acha que ele pensa que são duas pessoas? Você acha que ele pensa que ele é duas pessoas? Ah, já deu. Vambora. Ah, aquele maluco ativou o sistema de autodetonação da ilha. Então, a gente tem que chegar até o aeroporto. A gente tem que ir pro aeroporto. Então, assim, gente. Claro que o Alfred, ele não se vestiu tão rapidamente assim, né? Muito provavelmente ele seria pego de cuecas aqui. Mas... A gente tem que considerar a época em que o jogo foi lançado. Então, o modelo do Alfred era um só. E o modelo da Alexia era um só também. No Dark Side Chronicles, quando a gente vê o Alfred vestido de Alexia, ele tem traços masculinos. Então, você consegue distinguir a Alexia e o Alfred. Porque, apesar deles serem gêmeos, o Alfred é um homem. Então, ele não tem peito nem nada. Só que aqui no jogo, só tem um modelo pra cada personagem. Então, por isso que o Alfred aparece ali, já vestido. Vamos considerar a época em que o jogo foi lançado. Mas ele provavelmente teria corrido de cueca ali. E ele surtou. Tipo, ele se viu de maquiagem. Mas ele achou que ele... De alguma forma, ele ainda achou que ele era a Alexia ali naquele momento. Ele fugiu do personagem, gente. Ele fugiu do personagem. A Esther ainda falou assim, ó. Isso se ele tivesse tempo pra tirar o vestido. O Norman Bates, no psicose, no final do psicose, quando ele é descoberto, ele tá com o vestido da mãe dele. Ele tá segurando uma faca. E aí vem o detetive, né? Que tava atrás da Marion. Tava investigando o desaparecimento dela. Segura ele, arranca a faca. E ele meio que tá tendo tipo um surto. Ele tá... Então, tipo, tipo o Alfred, assim. Ele tá dando um surto. Então, é muito psicose essa cena. Muito psicose. Agora sim, a gente vai pegar os negocinho aqui. O Luiz acha que o surto do Alfred foi por terem visto ele maquiado. Eu acho que não. Eu acho que deu uma bugada na cabeça dele. Eu acho que deu uma bugada na cabeça dele. Ou talvez tenha sido isso. Descobriram a farsa também. E ó, tem aviões com funcionários saindo da ilha, né? Tipo, a galera que sobreviveu. Outros prisioneiros. Tavam tentando fugir da ilha também. Então, alguns já conseguiram. Então, bora pro aeroporto também. Pra gente ter a nossa chance também. O Gilvan tá perguntando se o Alfred tinha inveja da irmã. Não. O Alfred, ele se via como um serviçal da Alexia. Porque ele era a rapa do tacho. Então, ele tinha esse complexo de inferioridade em relação à irmã. Porém, de aristocrata, de superioridade em relação ao resto. Mas ele obedecia à irmã cegamente. E o Masmorra perguntou se o nome do Alfred seria uma homenagem ao Hitchcock. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Uma boa observação. Enquanto que o Jack Baker, no Resident Evil 7. O nome Jack vem do Jack Torrance. Do Iluminado também. Do Stephen King. Jack Baker, Jack Torrance. Na cabeça do Alfred também, eu acho que tá passando tipo assim. Puta, eu fui desmascarado por dois guri. Porque ele tem 27 anos nesse ponto da história. Ele nasceu em 71. Aqui a gente tá em 98. Então, ele tem 27 anos nesse ponto da história. Então, na cabeça dele, ele tá tipo assim. Meu Deus, eu fui desmascarado por dois guri. Só que ele tá surtado, gente. Ele tá surtado. A gente vai ver daqui a pouco como ele tá surtado. Tipo, surtado de verdade. O Gilvan tá perguntando se ele se vestia de Alexia pra matar a saudade da Alexia. Então, como a Alexia entrou no sono criogênico, pras pesquisas do Ti Verônica, que a gente vai falar mais na segunda parte, porque tem muita coisa pra falar do Ti Verônica. Ele se sentiu sozinho na ilha. Porque ele só tinha ela. Eles usaram o pai. Bom, a gente não consegue decolar se não tirar a ponte da frente. Então, enquanto o Steve tá preparando tudo, né, pra decolagem, a gente vai tirar a ponte. Mas o Alfred, ele... O pai deles foi a cobaia, né? Foi a primeira cobaia dos experimentos do Ti Verônica. Deixa eu já preparar meu inventário aqui, gente, rapidão. E depois a Alexia falou, Bom, olha, nosso pai falhou, como sempre, porque ele não presta pra nada. Então, eu vou resolver isso. Eu vou ser a cobaia do projeto. E você tem que cuidar de mim. Eu vou ficar 15 anos dormindo, adormecida. E você precisa cuidar de mim. E nessas, o Alfred sentiu falta da irmã. Então, ele criou um personagem. Isso é dito no Dark Side Chronicles. Não é dito, mas é dado a entender. Então, a pessoa que tá lá no tubo, dentro da cápsula, no sono criogênico, que é a Alexia de verdade, ele chama de Tânia. Ele deu o nome pra aquela Alexia de Tânia. E na cabeça dele, a Alexia tá com ele. Porque a mente dele se dividiu em Alexia e Alfred. Por isso que ele fala que a Alexia e o Alfred são... Ele fala que eles dois são os dois lados de uma mesma moeda, né? Porque ele acha que ele é a irmã. Então, ele... É até uma coisa importante de se falar. O Alfred, ele não se veste de mulher porque ele é gay. Ou por ter qualquer distúrbio sexual. Ele tem um problema de... Ele tem um distúrbio de personalidade. Ele acha que ele é a irmã dele. Ele deu um nome pra irmã dele dentro da cápsula. E ele dividiu a mente dele entre Alexia e Alfred. O Gabriel perguntou Por que eles não colocaram o Alexander em sono criogênico? Bom, a gente vai falar mais sobre o Alexander, né? Que era o pai deles, né? Mas o Alexander foi a primeira cobaia. Então, eles não sabiam ainda. A Alexia não tinha terminado os estudos dela. Testou no pai, porque eles estavam pistola com o pai. E aí, eles resolveram testar o Tiverônica no pai deles. Falhou. Aí, ela fez mais testes e descobriu que, como o vírus era muito agressivo, era necessário entrar em sono criogênico por 15 anos pro vírus entrar em simbiose com o organismo do hospedeiro. E aí, por isso que ela se botou de... Ela acreditava tanto no potencial do vírus que ela resolveu se usar de cobaia. Mas a gente vai falar mais sobre o Tiverônica lá na frente. O João falou, daqui a pouco nós veremos um garoto de 17 anos pilotando um avião militar. Resident Evil, senhores. É. É um jovem de 17 anos pilotando um avião, é uma jovem de 19 criando uma vacina, mas o problema agora é ter criaturas semelhantes a lobisomens no Village, gente. É isso, sim. Ah, sei lá. Vai ver que o... Vai ver que o Steve, convenientemente para o enredo, gostava de aviação. Tinha vontade de ser piloto no futuro. Olha aí. Vai ver aqui, né? Não tem aquele cara que enganou todo mundo lá, aquele impostor lá que enganou todo mundo? É, e ele aprendeu a pilotar avião lendo manual? Esqueci até o nome dele, mas era um cara de Curitiba, inclusive. Tem até o filme lá dele, lá o farsante, lá o VIP, acho que é VIP o nome do filme. Que o cara, ele enganou meio mundo, cara. Ele enganou meio mundo de pessoas, assim. Ele se passou por filho do Dongagol, para vocês terem uma noção. O cara, ele aprendeu a pilotar avião lendo manual. Cinco minutos para a detonação, hein? Pegue-me se for capaz também, Fernando. O Fernando citou Pegue-me se for capaz com o Leonardo DiCaprio, que é muito bom também. Não vou permitir que vocês tolos escapem. Isto é o que vocês ganham por tentar se opor a mim. Agora sintam a minha vingança. Perceberam que o Alfred está falando com a voz da Alexia? Ele já está totalmente fora da casinha, gente. Ele já não sabe diferenciar quem é quem. E esse foi o Tyrant que foi entregue lá na... Lá na ilha Rockford, pelo Hank. Lembra que o Hank tinha que entregar a encomenda para o Alfred? Que ele até fala, mano, mas eu não sou pago para isso, não. Eu não sou pago para ficar fazendo entrega. Eu não sou correios, não. Entendeu? Eu não sou entregador, não. Eu sou um soldado altamente especializado que resolva as buchas. Não sou pago para isso, não. Ah, tá. Agora vamos me pagar para ficar fazendo entrega. Ah, tá. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. E apesar da cápsula estar tipo 091 no número da cápsula, ele é um T-103, tá, gente? Só que ele ainda nem está com as garras, né? Não, 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 não. Foi O Bonnie está perguntando se esse Tyrant é um T-103 que sofreu mutação, porém meio limitada. É, ele estava congelado, né? Então ele acabou de ser liberado, né? Então sim, ele é um T-103, né? E ele está congelado e sem o limitador. Então ele está em fase de mutação, digamos assim. Agora ele vai mutar. Agora ele vai. Vamos se encontrar com o Steve, gente. Bora se encontrar com o Steve, hein? Tem que fugir logo. E ele ainda vai perguntar, por que você demorou tanto aí? Ela não tem tempo para explicar, não. Vambora, vambora. O que você acha, né, Steve? Estava resolvendo o problema. Você acha que eu demorei porque eu quis? Estava tirando a calcinha da bunda? Não. O Gilvan perguntou se nessa ilha também tinha experimento da Umbrella. Tinha. Tinha. Tinha um laboratório, tanto que esse laboratório pesquisava o T-virus, né? E aí nesse laboratório estava sendo pesquisado o Bandersnatch, por exemplo. Então, sim, tinha testes do T-virus nessa ilha. No laboratório dessa ilha. O que você demorou? Estava começando a ficar preocupado. Não tem tempo para explicar, não, Steve. Bora. Aí ele, ah, hora de dar adeus a esse lugar doido, maluco. Estou fora desse lugar. Tchau, seus merda! O Steve e a Claire estão só no modo carminha. Tchau, seus merda! Só aqui. Eu conto, vocês contam. Conseguimos! Aê! Ai, finalmente acabou. Olha o erro da Claire. O mesmo da Jill lá atrás no 3, né? Ai, acabou finalmente. Isso aqui não. Aí o Steve vai falar, Claire, me desculpa. Eu sei que eu te causei muitos problemas. Aí ela, não, relaxa. Tá sendo difícil pra nós dois. Foi difícil pra nós dois. Ela achou que acabou. Aí ele, eu realmente espero que você encontre o seu irmão. Eu sei o que é estar sozinho. E ela tá, tipo, mano, com muita dó. Aí ele, então, onde é que você quer ir, Claire? Eu posso te levar pra onde você quiser. Ah, eu ouvi falar que o Havaí é legal nessa época do ano. Ah, demorou, é nóis. Vamos fazer um... Uh-la-lá, uh-la-uh-la daqui pra lá. Uh-la-lá. Ah, mas o Alfred também tem que ir embora da ilha. E ele tem o jatinho particular dele, né, gente? Tá pensando que ele vai se juntar aos serviçais no aeroporto? O Havaí é muito a cara da Claire mesmo. Ela tem muita cara de quem gosta de esportes radicais. O Havaí. Este jogo não acabou ainda. Agora vocês vão ver o que é terror de verdade. E ele tá falando com a voz da Alexia. A voz que ele fazia de Alexia... Ele esqueceu de sair do personagem. Ele ainda tá com a voz de Alexia. Bugou. Ele bugou. Pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Essa é a frase pra descrever o Alfred. Ah, vocês conseguiram fugir? Não tem problema, não. Ei! O que que... As porteiras da... Da sala de carga tá aberta. Eu vou fazer um savezinho aqui. Então ele, tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo. Ó, eu salvei aqui, mas pra fazer ranking A não pode salvar, tá? Você só vai poder salvar depois de matar esse Tyrant. Mas como eu já peguei minha Rocket Launcher infinita, que eu deixei lá na ilha, lá na... No detector de metais da ilha, então não tenho necessidade disso. Alguma coisa abriu o compartimento de carga do avião. E a gente vai descobrir o que é esta coisa agora. Tipo, tá dando uma ansiedade na Claire. Sei como é, Claire. Sei como é. Eu abro o Twitter e eu fico assim. Agora o corno tá puto. Corre que o corno tá puto. Um, dois, três. Entra no inventário. Um, dois, seis... Aperta. Beijinhos. Beijinhos, Tyrant. E aí o Steve pergunta agora pra ela, né? O que que era? Aí ela, não, não, era só uma barata que tinha que ser esmagada. Tá tudo certo. Só uma baratona que tinha que ser esmagada. Tá tudo certo. Tá tudo bem. O que que está acontecendo? O avião mudou de direção sozinho. Tá no piloto automático. Entrou no piloto automático do nada. Ó lá, entrou em modo piloto automático. Minhas desculpas. Mas eu não posso deixar vocês fugirem agora. Alfred, seu cross-dressing freak, seu louco travestido. Travestido. Porque ela não tinha... Gente, vocês acreditam que teve gente que tentou cancelar a Claire recentemente falando que ela teve uma fala transfóbica? Ela chamou ele de travestido. É um cara que tá vestido com uma roupa de mulher. Ela não quis ofender os travestis, né? É um travestido. Transformista, né? É sério. Eu não tô zoando, gente. É sério. E o Steve, né? Tipo, eles não podem fazer nada. A Claire acabou dormindo no cansaço, né? Eu não acho que o Steve ia dar um beijo nela. Eu acho que ele tava só olhando pra ela. Porque, né, Steve? Não é não, né, querido? Você não pode beijar alguém. Quer dizer, não é não, porque ela não disse não. Mas você não pode beijar alguém que tá dormindo. Tá, gente? E agora que o Steve cai na real? Ei, cadê a gente? Onde a gente tá? Cadê nós? Aí ele fala a latitude e a longitude. E eles percebem que eles estão chegando na Antártida. É a Antártida? A gente tá sobrevoando a Antártida? Aí a Claire tá tipo, oi? Ok. E aí, quando eles estão pousando, né, esse pouso de emergência aí, tem os aviões que foram, que saíram da ilha antes. Aí ele falou, isso quer dizer então que esse lugar pertence à Umbrella. O Alfred mandou todo mundo pra esse complexo, gente. Ele tomou o controle das aeronaves e mandou todas elas pra esse complexo da Antártida, da Umbrella. E os segredos deste complexo da Antártida, a gente vai descobrir na próxima live, coincidentemente que é amanhã. Então, não percam.